Eu vim aqui no mercado comprar coisa pra fazer a noite do hambúrguer Aí eu encontrei só esse pão aqui, ó, da Puma Estou colhendo a maionese pra poder colocar no hambúrguer Só que tem essa aqui de limão Eu criei uma que ela é tipo verde, sabe? Só que não de limão Aqui eu acho que não vai ter Tem só a light e essa tradicional Aí tem outras aqui, ó Tem essa aqui Acho que eu vou levar uma dessa mesmo, pequenininha Também um chimichurri Pra poder temperar a carne Só que eu não sei quanto que tá esses temperinhos aqui Vou ver se tem outro ali Gente, eu vou pegar esse aqui Tá R$2,60 Tá mais barato Gente, aqui tá um pouco das coisas que eu comprei no mercado Comprei miojo Sim, gente, não sei por que cargas d'água eu comprei miojo Mas eu comprei É difícil eu comprar miojo, mas de vez em quando eu compro Comprei chimichurri também Que é esse aqui Aí aqui tem pão pra hambúrguer Que é esse aqui Comprei esse tapuma mesmo, gente, ó Aí ele tem esse gergelinhozinho aqui Aí tem mais um miojo Aí Comprei o queijo prato e eu comprei a cheddar Mas eu não achei, gente Lá não tinha Aí aqui nessa outra sacola Outras coisas Tomate Bacon Comprei esse Iogurte aqui, gente Isso aqui é maravilhoso Aí eu comprei limão Também Tomate Comprei essa maionese aqui, ó Que é uma maionese Eu queria comprar aquela maionese verde, gente Mas lá não tinha Aí eu comprei essa aqui mesmo Lá tinha um de limão também Mas eu não comprei, não Fiquei com medo de ser ruim Então eu nunca comi, né Aí aqui tomate Mexerica, gente Eu amo isso aqui Na sua cidade chama Mexerica ou tangerina Lá no meu estado chama tangerina Aí eu vim pra cá Eu chamo mexerica, tangerina Aí eu misturei tudo E foi isso, gente Que eu comprei Amigas, olha só O que acabou de chegar pra mim Coisinhas da Shein E coisinhas da Gold Que eu comprei Uma progressiva Pra eu poder fazer, né Comprei a chapinha E agora eu comprei a progressiva Pra eu poder testar E comprei também um tônico de crescimento Eu vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês Vamos lá Nossa, minha ansiedade Tava gritando, gente Eu sou muito ansiosa Vamos abrir aqui Peraí Tá abrindo o lado certo? Não sei se tô abrindo o lado certo Ah, agora foi Amigas, abri aqui a caixinha Pra vocês verem Essa é a progressiva Que eu comprei Que é a Fioterapia Ela não tem formol Só vi comentário bom dela, gente Então eu fiquei muito ansiosa Pra comprar E vou testar junto com vocês Aqui no canal Quando eu for fazer Eu vou gravar aqui pra vocês E também, gente Pedi um tônico de crescimento Que é esse aqui, ó Ele chama tônico poderoso Ele é a base de bioex, biotina E extrato de cenoura Então pro crescimento do cabelo É perfeito E é isso, gente Foi isso que chegou Eu tava muito ansiosa Pra você que chegar Sério Amigas, aqui são as coisinhas Que eu pedi na Shein Eu pedi duas lingerie E um pijaminha E aqui são coisinhas Pro carro também Que eu quero mostrar pra vocês As coisinhas que eu comprei Primeiro eu vou começar mostrando Essas coisinhas aqui, né Que são as lingerie Espera aí Vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Gente, primeira vez Que eu peço roupa assim Na Shein E eu gostei demais Se dá muito bom Eu pedi um conjuntinho Que é esse aqui, rosa, né Se não for rosa Não é eu Ela é toda assim, ó De rendinha O Sutiã, gente Não tem bojo Porém, eu achei ele muito lindo Olha isso Ele tem um arozinho aqui, ó E a qualidade é muito boa Foi vinte e poucos reais, gente Foi muito barato Aí eu pedi também um preto Que é parecido Dá aqui o preto Pra vocês poderem ver Ó, o preto também É meio que parecido Só que ele tem uns detalhes Indiferentes Ó, esse aqui tem um lacinho E o Sutiã, gente Não tem o aro Igual rosa Ó, ele é assim Mas eu gostei Mesmo assim, gente Esse aqui foi o que eu mais gostei Gente, é um pijaminha Que ele tem um Eu acho que é hobby Que chama Vem o shortinho Eu vou deixar o ID aí pra vocês, tá Caso vocês queiram Ele é bem curtinho mesmo, gente É pra dormir mesmo Ó, é assim Gente, é muito lindinho Aí esse aqui foi setenta reais Eu acho As três peças Com um hobbyzinho Gente, isso aqui é muito bom Pra ficar em casa Gente, é assim, ó Aí tem uma rendinha aqui Na ponta Eu gostei demais dele, gente É muito lindo A qualidade também é muito boa Gente, agora vamos Pras coisinhas do carro Como vocês sabem Eu sou a louca do rosa, né Então eu comprei Vários acessórios Colocinhos rosa Pra poder colocar no carro Ó, esse aqui é pra colocar óculos Esse aqui é pra colocar no chaveiro Esse aqui é pra colocar na direção E esse aqui é um chaveirinho Pra colocar perto do espelho Quando eu for decorar Aí eu mostro pra vocês certinho, tá Não tinha esquecendo Veio também esse adesivo Que eu quero colocar ele atrás No carro Aí foi isso que eu comprei Acabei de passar uma vassourinha aqui no AP Aí agora eu vou passar um paninho Vou colocar aqui um pouquinho de água Gente, aí eu vou usar Esse cheirinho aqui, ó Eu coloquei na embalagem dual Mas na verdade é esse aqui, ó Da Suprema Esse aqui vem dois litros Aí eu coloco lá Pra ficar mais fácil Vou colocar um pouco aqui Mais um pouco E prontinho, gente Aí agora eu vou passar pano E já já vou fazer almoço Aí eu quero fazer panqueca De carne moída Aqui ainda tem as compras Que eu vou guardar Aqui é feijão, gente Que eu coloquei de molho Agora eu já vou deixar cozinhado Pra semana É louça que eu tenho que lavar Aí aqui são compras, né Que eu falei pra vocês Que eu tenho que guardar Que é coisa do café Que eu tomei café, né Fiz cuscuz, gente Minha margarina acabou E eu esqueci de comprar Vou passar um paninho aqui na casa Só dar um tapinha mesmo Pra ficar limpinho E depois já venho guardando as compras E lavando a louça Aqui colocando agora o tapete Da sala pra poder lavar Tô usando esse oma aqui, gente Ele tava muito sujo Eu já tirei pra lavar, né Aí enquanto bate aqui Eu vou organizando a casa Amigas, vou começar já a fazer almoço Aí eu já coloquei aqui a carne Pra ir dando uma refogada, né Também já tô cozinhando feijão Fazendo arroz E eu vou primeiro aqui refogar ela Porque aí depois eu faço A massa rapidinho Que é bem simples a massa Mas é isso Agora eu vou deixar dar uma refogada Aqui pra eu começar a temperar Amigas, carne deu uma refogadinha Gente, não sou muito de usar Esse temperinho assim Sazon, essas coisas Mas hoje eu vou abrir uma exceção Vou usar esse sazon aqui, ó Que é o do Nordeste E também vou usar a chimichurri Que eu comprei, né Que tava sem Aí eu vou já usar pra temperar a carne Tinha colocado cebola e alho Aí agora eu vou colocar um pouquinho de sal Ai, coloquei muito Mas já foi Vou colocar um pouquinho de páprica Um pouquinho de pimenta do reino E eu também vou usar um pouquinho de chimichurri É bem diferente Ele tá mais Sei lá O pedaço tá maior Ó, e agora eu vou misturar aqui Deixar dar mais uma refogada Gente, eu ia esquecendo do tempero Do sazão Vou colocar com um pouquinho E agora sim Agora vamos deixar ela dar uma frutada Gente, ó Dei uma refogadinha já Aí agora eu vou vim com um pouco de molho Só pra dar uma Não ficar tão seca a carne Só um pouquinho Ai, tá saindo Gente, por último E não menos importante Um pouquinho de Salsinha E cebolinha Congelada Mistura tudo Amigas, prontinha Minha carne moída Aí agora eu vou reservar aqui E fazer a massa da panqueca Vamos lá agora pra massa Você dar panqueca É bem simples Ó, a gente vai usar um ovo Eita, ovo do ovo Ó, a gente vai usar um ovo Deixa eu colocar aqui 250 ml de leite Minha margarina acabou Então eu vou usar óleo Aí eu vou usar duas colheres, tá Mas você pode usar uma colher só de margarina, tá, gente Ó Uma Duas Uma xícara de farinha de trigo Já coloquei aqui Pitadinha de sal Mas na receita vai uma colher de café, tá, gente Coloquei muito sal na minha carne Como vocês viram Agora é só bater tudo Gente, já bati aqui a minha massa Ela rende mais ou menos uma em seis, tá, gente Mais ou menos isso Aí pra quem mora sozinho, igual eu É ótimo Mas se você for fazer mais Você dobra o tamanho, tá Dobra a receita Gente, ó Panquequinha que eu já fiz aqui E agora eu vou colocar a carne moída Aí depois eu vou vir com o molho de tomate E também vou vir com um pouco de mussarela Que eu tenho aqui pra colocar em cima Como eu usei pouca carne moída pra poder fazer um recheio Só deram três panquecas Eu decidi colocar elas bem recheadas Aí agora eu vou vir colocando o molho Assim Prontinho, gente Eu coloquei o molho Aí agora eu vou espalhar ele assim E agora eu vou vir com a mussarela Coloquei o restinho de mussarela que eu tinha Porque eu tenho queijo prato ali Porém eu vou usar pra fazer A noite do hambúrguer, né Aí agora eu vou colocar esse aqui pra derreter E tá prontinho Eu vou te ficar pronta Aí o queijo já derreteu também Aí agora eu vou almoçar Vou tentar pegar essa do meio aqui Nossa, gente, é muito bom Eu vou tomar uma panqueca Pronto Almocinho check Aí agora eu vou almoçar Já são quase uma hora da tarde, vocês acreditam? E agora que eu tô indo almoçar Mas é isso, gente Agora vamos comer Ficou muito top Olha isso Olha que bonito Gente, como eu já tinha temperado o feijão Sobrou esses aqui Aí esse aqui eu vou Congelar agora Pra mim poder comer, né Depois, durante a semana Eu vou colocar o freezer Amigas, vou lavar meu cabelo Eu vou lavar aqui no tanque mesmo Vou usar esses dois negocinhos aqui, ó Que é o acelero-crescimento da Ciage Aí eu tenho o shampoo e o condicionador Gente, vocês me perguntam sempre Se essa linha é boa, gente E sim, gente, é ótima Ela é muito boa A minha, ela já tá até quase acabando Porque eu uso muito Tô usando muito ela Mas é isso Agora eu vou lavar aqui meu cabelo E já volto Amigas, do nada eu decidi hidratar o cabelo Aí eu vou passar essa máscara aqui Que é da 3CM Ela é muito boa Aí eu vou aplicar aqui agora no cabelo E deixar uns minutinhos E depois eu tiro Cabelinho lavado Agora eu vou aplicar meu tônico Poderoso Esse tônico aqui, gente Ele não precisa de enxágue O link fica sempre na descrição, tá? Ele é a base de biox, biotina E extrato de cenoura Aí o que fala aqui É pra passar o cabelo úmido e limpo E é isso, gente É isso, gente? Tchau.